Gente, papo reto. A situação é grave. Esse é o pior momento da pandemia, os hospitais nunca estiveram tão cheios. E enquanto a vacina não chega, o corona tá chegando mais perto. Repare quantas pessoas próximas da sua família já sofreram com a doença. Ou até morreram. E aí, vai levar o vírus pra dentro de casa? Ou você usa máscara ou vai faltar o TI? Ou você para de aglomerar ou teremos recorde de mortes? Mude agora. Salve vidas. Mude agora.